E aí, Black, AJ, o título, a poema, ué, ué Black, ao Black com os dois pés na porta Quem tá atrás é melhor sair Inimigo meu tem a extra barca blaze Invadi pra matar, roubar, destruir Coisa ruim aqui, desfila de farda Anjos na conta são sós, mas sem asas Meus joelhos no chão rezam pras almas E que os corpos dos filhos que voltem pra casa Eu olho no espelho, e se eu errar com o pé só minha Se eu acertar, vai falar que acredita Se eu parar, terminei mais de 10 na fila Nos sinais da vida, eu sou malabarista Baby, as talas vistas terminam o passado Custa com o futuro, toma dos dois lados Em cima do muro, hoje de manhã tinha sangue na esquina E eu sei que você não tava Teu rato dentro da caixa Playboy, não vi da sacada Não vive a faixa de Gaza E se abre a porta da jaula, vai sair de dentro Com o que vocês criaram, pois sobreviveram da forma que soube Imagina se quem gera tivesse abortado Deus não escreve errado Usa as linhas tortas só pra confundir Eu não vim aqui dimensionar pecado Só ele quem julga que vai decidir Então não aponta o dedo, se não mesmo quebra Nas contas pagar, mano, é só o que eu quero Terror do clero Há 95 teses de luteiro E eu sei que você não tava Teu rato dentro da caixa Playboy, não vi da sacada Não vive a faixa de Gaza Eu sei que você não tava Teu rato dentro da caixa Playboy, não vi da sacada Não vive a faixa de Gaza Não sou um deles, não tremo Mandados nunca sabem o quanto eu tenho Burace, suda, que não desenho Se fosse esporte, seria só um treino A vera, brinca, mano, eu desempenho Só o céu, caralho, carrego o tempero Se aperto da forte, é só eu esterpeno Medo deles, sinto pelo cheiro Rápido feito águia Disparos incomodam mais que vai Este pedicard é vizinho, protege a minha visão Sem escutar conselho de quem nunca faz nada Prima vermelha, vê quem passa Joga dinheiro aos porcos, quantos pulam? Um rio de merda, mano, vários nada Corpos nas calçadas, joias corrompem a costura Tô firmando meus pés no chão Mas o arquiteto que me deu as asas E quem pinta os daqui do morro Não aguenta, nascemos com ódio de graça E eles me odeiam tanto Meu tênis sujo no tapete da prada Na vida tudo tem um preço E se moscar leva sua alma Olhe toda a trajetória Com muita fé vencemos E veja como nos olham Só porque de onde viemos Quebrada é isso mesmo Nos trajes de grife e as marcas do tempo Cicatrizes só mostram que a vitória é certa, mano E é só questão de tempo Eu sei que você não tava Tem um rato dentro da caixa Big Black fez o convite Então receba que essa é de graça E eu sei que você não tava Tem um rato dentro da caixa Big Black fez o convite Então receba que é de graça Que você não tamo traz E você não consegue